O primeiro artigo chama-se Quem Manda no Mundo? Nas minhas leituras de juventude, mais de quatro décadas atrás, poucas perguntas me impressionaram como aquela que dá título à segunda parte de La Rebelión de las Massas de José Ortega a ser Quem Manda en el Mundo? O filósofo não a formulava em sentido metafísico, onde poderia ser respondida por algo como Deus, o acaso, a fatalidade, mas em sentido geopolítico, e chegava à conclusão de que era uma lástima a Europa ter perdido seu posto de liderança, cedendo a vaga para a Rússia e os Estados Unidos. A resposta parecia deslocada da pergunta. Estados, nações, governos e continentes não mandam. Quem manda são os indivíduos e grupos que os controlam. Antes da geopolítica, vem a política tucur, e aí tudo se complica formidavelmente. É fácil perceber quais Estados ou Países predominam sobre os outros, mas descobrir quem realmente manda num Estado ou País e, através dele, manda nos outros, é um desafio intelectual mais atemorizante do que o pode imaginar o analista político usual. O verbo mandar vem do latim manus dare. Quem manda empresta os seus meios de ação, a sua mão, para que outros realizem algo que ele pensou. Um governante dá ordens a seus subordinados, mas examinando bem, você verá que só raríssimos governantes na história, um Napoleão, um Stalin, um Reagan, foram eles próprios os criadores das ideias que realizaram. Os primeiros teóricos do Estado moderno acertaram na mosca quando inventaram a expressão poder executivo. Em geral, o homem de governo é o executor de ideias que ele não concebeu, nem teria a capacidade ou o tempo de conceber. E os que conceberam essas ideias foram os mesmos que deram a ele os meios de chegar ao governo para realizá-las. Quem são eles? Aplicando a pergunta ao caso específico dos Estados Unidos, o sociólogo Charles Wright Mills, um dos mentores da New Left, publicou em 1956 o livro que viria a se tornar um clássico, A Elite do Poder. A resposta que ele encontrou tomava a forma de uma trama complicadíssima de grupos, famílias, empresas, serviços secretos oficiais e extraoficiais, seitas e igrejas, clubes e círculos de relacionamentos pessoais ostensivos e discretos, incluindo amantes e call girls. A classe política, que culminava na pessoa do governante nominal, aparecia aí como a espuma na superfície de águas obscuras. Mills estava, obviamente, na pista certa, mas ele morreu em 1962 e não teve a ocasião de presenciar um fenômeno que ele mesmo ajudou a produzir. A New Left tornou-se ela própria a elite do poder e perdeu todo o interesse em transparência. Ao contrário, esmerou-se na opacidade, ao ponto de colocar um completo desconhecido na presidência do país mais poderoso do mundo e cercá-lo de um muro de proteção que bloqueia toda a tentativa de descobrir quem ele é, o que fez, com quem anda e que interesses ele representa. Se você quer ter uma ideia do que anda fazendo a elite do poder nos Estados Unidos, tem de buscar informação na outra ponta do espectro ideológico. Os conservadores são os atuais herdeiros da tradição de estudos inaugurada por Wright Mills. Graças a eles é que hoje a elite globalista Fabiana, núcleo vivo do poder por trás de praticamente todos os governos do Ocidente, se tornou visível na sua composição e em detalhes do seu modus operandi ao ponto da quase obscenidade, tornando involuntariamente cômica a insistência de alguns em chamá-la de poder secreto. Clique no Google as expressões Council on Foreign Relations, Bilderberg, trilateral e similares e obterá mais informações do que seus neurônios poderão processar pelos próximos dez anos. Informações cujo nível de credibilidade varia desde a prova científica até a rematada invencionice. Em compensação, pouco ou quase nada se sabe das fontes profundas do poder na Rússia, na China e nos países islâmicos. Mesmo as descrições que temos da classe dirigente visível nessas regiões do globo são esquemáticas e superficiais sem comparação possível com o meticuloso who's who da elite ocidental. Isso explica-se facilmente pela diferença de acesso às fontes de informação. Uma coisa é pesquisar em arquivos e bibliotecas ocidentais sobre a proteção das leis e instituições democráticas, podendo até nos Estados Unidos furar a barreira da má vontade oficial por meio do Freedom of Information Act. Coisa totalmente diversa é tentar adivinhar o que se passa por trás das muralhas impenetráveis do establishment russo-chinês. Nem a KGB nem os serviços secretos da China jamais deram acesso a pesquisadores independentes. Mesmo os arquivos do Partido Comunista da União Soviética voltaram a fechar-se após um breve período de tolerância motivado não por algum súbito amor à liberdade mas pela convicção ilusória logo desmentida de que os pesquisadores ocidentais eram majoritariamente simpáticos ao regime soviético quando perceberam que não era fechado tudo de novo. No mundo islâmico por baixo da classe dirigente e da barafunda de grupos terroristas estende-se uma rede inabarcável de organizações esotéricas algumas milenares cujo poder de influência é enormemente variado de país para país e de época para época. Essas organizações que constituem o núcleo espiritual do islã a garantia profunda da sua unidade civilizacional e a longo prazo a condição de possibilidade da expansão islâmica mundial continuam perfeitamente desconhecidas pelos analistas políticos ocidentais jornalísticos ou mesmo acadêmicos. A diferença de visibilidade entre os grandes esquemas globalistas em disputa é fonte de erros catastróficos na descrição do conflito de poder no mundo. Em artigos vindouros explicarei alguns desses erros. Daí comecei a tomar aqui algumas notas para um desses artigos. Isso não está nem pronto ainda mas já vou comunicar para vocês desde já. O mais óbvio dos erros a que me referi no artigo anterior é o de medir os gigantes pelo seu coeficiente de visibilidade apenas. Nessa escala o establishment anglo-americano para usar o termo de Carroll Quigley fica tão mais volumoso que os outros dois parecem pigmeus inofensivos empenhados bravamente num combate desproporcional. O professor Alexandre Duguin aproveita-se dessa ilusão de ótica para dar às plateias do terceiro mundo a impressão de que os blocos russo-chinês e islâmico são seus companheiros de infortúnio gemendo juntos sob o tacão do poder unipolar. Ele sabe que essa visão das coisas é falsa que os três grandes esquemas globalistas são igualmente poderosos ricos temíveis ambiciosos e amorais. Quando os favelados mentais da USP o aplaudem ele ria entre dentes. Mas não é só o senso das proporções que aí sai distorcido por completo. É a trama real das relações entre os três blocos que o Duguinismo reduz a simploriedade postiça de um conflito esquemático entre dois. Ninguém ignora que a escolha de Barack Hussein Obama como candidato do Partido Democrata em lugar de Hillary Clinton em 2008 foi uma imposição um diktat do grupo Bilderberg. Também é preciso ter feito o juramento de cegueira para não enxergar que durante o seu primeiro mandato o ungido do globalismo fez tudo para desbancar o dólar e debilitar a posição dos Estados Unidos no cenário internacional pois o seu país de joelhos ante a China e a Rússia e tanto no Oriente Médio quanto em suas políticas de segurança interna deu mão forte aos arautos do califado universal. Igual favorecimento à expansão islâmica tem orientado a política da União Europeia e de vários governos do velho mundo abençoados pela internacional Fabiana. Bastam esses fatos para mostrar acima de toda a possibilidade de dúvida que primeiro a política da elite Fabiana não coincide em absolutamente nada com os interesses geopolíticos da nação americana. A demolição do Império americano está no seu programa tanto quanto nos do bloco russo-chinês e do califado. 2. O único poder unipolar que existe não tem um centro geopolítico mas reside na área de interseção entre os três grandes esquemas globalistas. 3. O futuro do mundo a curto e a médio prazo depende de saber se a frágil unidade que ainda vigora nessa área de interseção vai predominar sobre os interesses de cada esquema globalista em particular ou se o tripé vai ceder jogando os três esquemas um contra o outro ou dois contra um. Na primeira dessas hipóteses teremos uma ditadura mundial na segunda a guerra mundial. Dos três blocos o único que está preparado para a segunda hipótese militar e ideologicamente é o russo-chinês. O islâmico com a exceção do Irã que é um boi de piranha de Moscou tem mais a ganhar com a expansão pacífica e a chantagem terrorista ao passo que o bloco ocidental procura desarmar-se a olhos vistos tudo apostando na unidade da ditadura mundial em que os estados nacionais perdem a autonomia na esfera internacional ao mesmo tempo que enrijecem seus controles sociais internos. A vitória de Barack ou sem Obama é mais um passo nessa direção um indicador claríssimo de que os Estados Unidos vão prosseguir na sua política de autodesmantelamento militar e econômico aliado à expansão ilimitada dos mecanismos de controle policial da sociedade segundo os mesmos cânones politicamente corretos que os organismos internacionais vêm impondo a todos os países do hemisfério ocidental. Até onde será possível prosseguir nessa via é algo que depende de como a elite ocidental vai manejar a sua contradição constitutiva. Ela tem de debilitar o poderio americano para subjugá-lo ao comando internacional mas de outro lado continua precisando dele como sua base militar. Nada poderia evidenciar mais claramente a sua natureza de parasita que vive do próprio corpo que vai sugando. A pergunta decisiva para os próximos anos é a Rússia e a China vão se contentar em prosseguir desfrutando do seu quinhão na partilha do mundo entre os três grandes blocos ou vão tentar um golpe de mão para livrar-se dos parceiros e apossar-se de tudo de uma vez. Só que não é preciso dizer que o duguinismo aposta decididamente nesta última alternativa quer dizer a Rússia e a China dão um golpe de mão e dominam tudo. E para isto então para legitimar essa operação foi que inventaram então a fórmula eurasiana que sintetiza e unifica todas as tendências ideológicas que tenham algo a dizer contra os Estados Unidos. Então não se trata de atacar propriamente a liderança globalista porque a liderança globalista é em grande parte aliada deles mas de atacar a nação americana que serve ainda de base econômica e militar para essa elite a qual procura desvencilhar o mais rapidamente possível seus interesses dos da nação americana prevendo justamente que isso vai acontecer no futuro. Então para obter um apoio ideológico para isso é necessário mesclar todas as correntes ideológicas comunismo nazismo fascismo islamismo cristianismo conservador tudo o que existe nasceu Obrigado.